de destruição em Brasília, a gente conversa agora com o advogado Adib Abdouni. Seja muito bem-vindo, um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia. Gostaria primeiro que o senhor fizesse um balanço de todos os atos, as cenas de violência que a gente viu ontem em Brasília, de que forma isso afeta a nossa democracia? Eu verifico que os atos não têm uma bandeira, uma ideologia. Entendo que são atos de repúdios que não se hiponizem com o normal de uma manifestação. A manifestação é autorizada pela Constituição Federal, desde que ela seja pacífica, e que não atinja, não viole principalmente o bem público. como foi totalmente divergente da realidade, porque o repúdio é gigantesco. A partir do momento que nós pesquemos que tem o bem público, o STF atacado, todo o patrimônio, isso não é ato democrático. Então, entendo aí, sim, que necessitava de um curso maior, até do governo, do Estado, do Distrito Federal, para impedir, ou ainda, nós temos mecanismos, a própria polícia tem um mecanismo de inteligência, que prevê esse tipo de situação, porque a articulação é feita normalmente pela internet. E nós temos aí os meios necessários de inteligência para quem possa impedir esse tipo de atos terroristas, atos antidemocráticos, atos que influenciam e denigram, e até o Brasil em si, toda a população, porque a população, a maioria, é pessoas de bem. Então, nós entendemos aí que não há o porquê ter qualquer ataque ou atos de terroristas. Doutora Díbia, a gente conta para essa entrevista com o nosso comentarista, o Diogo Schelp, que vai fazer a sua pergunta agora. Doutor, bom dia. Doutor, em que crimes podem ser enquadrados os manifestantes ou as pessoas que cometeram esses atos de vandalismo, invasão de prédios públicos, destruição de patrimônio, inclusive de obras de arte milionárias? O nosso Código Penal, ele prevê qualquer dano ao patrimônio público. Nós temos aí o Código Penal, que pune as pessoas que, eventualmente, chegam até cinco anos de punição, e nós verificamos que esses atos democráticos, as pessoas que foram identificadas, que tenham aí o dano que causar o patrimônio público, e não só ele recebe essa punição, como também será cobrado os danos. Na esfera penal, cobrado da pena, e também da quantia que deu de prejuízo para o erário público. Doutora Dib, e na sua opinião, qual deve ser a responsabilização do governador Ibanez Rocha, que foi afastado por 90 dias, por uma determinação aí do STF, e também do Anderson Torres, que foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal? Eu vejo que a omissão, o que nós verificamos? A lei diz o seguinte, você responde tanto por ação ou por omissão. Nesse caso, há um entendimento da omissão do governador de tomar atitude, ou de planejar, ou ter a estrutura de inteligência, para que se evite esse tipo de constrangimento, até porque nós estamos falando aí da capital federal, que é dentro do Distrito Federal. E o próprio governador, ele é responsável pela segurança pública. A partir do momento que há uma ausência do Estado em agir, o governo federal tem toda a autoridade para intervir, e, principalmente, irá na segurança pública, porque a segurança pública é um dos serviços essenciais para que mantenha a paz. E as pessoas consigam aí transitar, de ir e vir, sem ter nenhum prejuízo. Diogo? Doutor, a decisão de decretar a intervenção federal para garantir a ordem no Distrito Federal, garantir a segurança pública, foi uma decisão acertada? Foi a figura jurídica correta para essa situação? Sim, é previsto no artigo 34 da Constituição Federal esse tipo de procedimento, principalmente pela ausência. Quando sentir que o governador, ou seja, o Estado, não tenha a capacidade, ou ainda tenha a omissão, a intervenção federal é o caminho constitucional. Então, há a possibilidade sim, porque essa intervenção judicial, ela só foi, ela tinha somente a área da segurança pública. E o governador, que foi afastado, os governantes continuam administrando, normalmente, o governo, só que foi afastado pelo STF, e aí assume o vice. Mas, nesse caso, em específico, há, sim, uma prova de que, se houvesse o trabalho, o governo do Estado, o trabalho ostensivo, a polícia ostensiva, e de uma forma ordenada, não teria causado todo esse impacto, que foi para o bem público. Doutor, diante do que a gente viu acontecer, no dia 12 de dezembro, o dia do ato de diplomação de Lula, em que a gente acompanhou atos violentos, com depredação de ônibus, pessoas sendo agredidas, patrimônio público sendo destruído, já nesse dia, não deveria ter sido tomada uma atitude mais drástica, em relação aos manifestantes, que ficaram lá em frente ao quartel? Tem, também, da mesma forma, todo ato que é antidemocrático, ele deve ser tomado a atitude. Ali, ele foi controlado, nesse momento, que teve esses atos antidemocráticos. Quando há o controle do Estado, o governador consegue ter o controle, tanto a fiscalização e o controle, da polícia e da segurança pública, não há o porquê de ter uma intervenção federal. Neste caso, ficou demonstrada a necessidade dessa intervenção. Por isso que não houve a intervenção anteriormente, mas há, sim, a possibilidade, se houver a ausência do próprio Estado. Diogo? Além da determinação de afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também determinou, entre várias outras medidas, a desocupação e a dissolução de todos os acampamentos que estão nas remediações de quartéis no Brasil. Isso num prazo de 24 horas. O que acontece se os governadores dos Estados não cumprirem essa determinação de desocupar esses acampamentos? Bem, essas determinações são determinações do Poder Judiciário. Nós temos aí uma esfera que é do Poder Judiciário e nós temos aí do Poder Executivo. O Executivo, ele faz a intervenção nesse sentido de manter a ordem pública. Já o ministro do STF, a partir do momento que ele determina, ele possivelmente colocou dentro dessa punição, se não for cumprida no prazo de 24 horas, haverá uma punição ou ainda ele pode colocar a Polícia Federal para que seja removida, os bombeiros, ele pode utilizar as forças ostensivas que há à disposição do Poder Judiciário. Doutor Adib Abdouni, não sei se esse é o pronunciamento correto do seu sobrenome, mas obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. Um bom dia. Diogo continua com a gente. Daqui a pouquinho ele volta com Fast News.